No mundo de One Piece a recompensa de um pirata é um distintivo de honra Usado para simbolizar sua influência no mundo dos piratas Enquanto alguns temem ter uma recompensa mais alta devido as possibilidades de se tornarem procurados Muitos veem as recompensas com uma prova da sua força Querendo ser reconhecido como o mais poderoso por ostentar a maior das recompensas E a hora dos chapéus de palha quebrarem as barreiras com os maiores valores do mundo de One Piece Afinal eles são a tripulação do futuro rei pirata Inclusive pode ser que pela primeira vez na história tenhamos um cartaz de Old Dead Apenas morto surgindo Quer saber quais as recompensas dos chapéus de palha após o arco de One? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje vamos falar das recompensas finais dos chapéus de palha Temos uma dica muito preciosa de quais serão esses valores E eles estão os inimigos que cada um deles derrotou Então assiste até o fim porque está muito legal Inclusive pode ter um dos membros aí com o cartaz de Only Dead finalmente aparecendo na obra Antes de eu seguir, dê um confere aí no nosso patrocinador Pardo Félix dá as boas vindas para você para a versão 5.6 de Honkai Impact Third Um jogo RPG de ação dos mesmos criadores de Genshin Impact Disponível para celular e computador e com uma história pra lá de complexa e recheada Pardo Félix luta com a graciosidade incorporando tanto a agilidade de um gato Quanto os traços de uma dançarina Ela aporta um novo tipo de arma, um chacrã que pode ser separado em dois Para os mais variados tipos de combos E o que é mais impressionante é que o quarto ataque convoca literalmente uma pata de gato O gato também pode atacar inimigos colidindo com eles do céu Causando muitos danos de maneira fofépica O que é fofépica? Uma coisa fofa e épica Mais atualizações serão adicionadas no modo roguelike em game Se você participar desses eventos disponíveis você vai liberar novas skins para os seus personagens Inclusive o evento da atualização anterior, Empyrean Legends, será repetido nessa nova versão Ele vai recompensar você com cristais, fragmentos de Honkai, fragmentos de Reveris de Calico e muito mais O jogo é completamente gratuito, você pode baixar pelo link aqui na descrição E também utilizar esse código exclusivo para resgatar recompensas dentro do jogo Baixem já e se divirtam, espero vocês lá E muito obrigado aí para Honkai Impact por patrocinar esse vídeo Então se você é novo no canal já aproveita aí para se inscrever O que é o escritão que é manganático da pior geração Dispara o like para dar uma fortalecida E agora com vocês todas as recompensas dos chapéus de palha após o arco do ano Como protagonistas de uma tripulação notoriamente poderosa Os chapéus de palha tem uma recompensa consideravelmente grande Porém para a tripulação que recentemente passou a se enxergar como o bando do rei pirata Seus valores precisam condizer com isso E o país deu ano, é o momento derradeiro para se estabelecer os mais altos valores Já vistos inclusive, pode ser que tenhamos não só a maior recompensa existente Desde que o sistema de bounties foi inserido pelo governo mundial Como podemos ter também pela primeira vez na história um cartaz de procurado apenas morto O aumento dos integrantes ganhou uma luz recentemente Quando foram reveladas as recompensas dos seus inimigos E com isso podemos nos basear em como cada um dos chapéus de palha vai receber o seu aumento Podemos começar com Tony Tony Chopper Cuja recompensa permaneceu embaraçosamente baixa ao longo da série A primeira recompensa do Chopper foi de apenas 50 berries Pois ele foi confundido com um animal de estimação A maior parte da sua atividade foi em Enes Lobby Onde a maioria dos chapéus de palha ganhou também uma recompensa E acabou sendo conduzida a sua batalha enquanto estava na sua forma Rumble Ball Devido a sua Kumano Mi E a sua verdadeira forma não foi considerada uma ameaça Por não ser reconhecida pelo governo mundial Achando que ele era um animal de estimação Vale até lembrar dos falsos chapéus de palha que surgiram lá no Timeskip E o Chopper foi representado por Noragitsune Uma raposa com bigode Após Dressrosa a recompensa do Chopper cresceu notavelmente Dobrando para 100 berries Ainda nem longe de tão alta quanto dos seus colegas do chapéu de palha A piada da recompensa baixa do Chopper é muito legal Eu creio que pode continuar ainda Caso tenhamos mais algum aumento desses valores no fim da série Chopper não derrotou ninguém efetivamente em um ano E a sua forma ainda pode ser confundida Então pode ser que ele chegue pelo menos aí aos mil berries dessa vez Temos então Brook Antes do Timeskip Brook tinha uma recompensa de 33 milhões Por razões não especificadas valores oriundos da sua época com os piratas Rumbar Seu primeiro aumento de recompensa oficial como um chapéu de palha Só veio depois de Dressrosa onde ele recebeu um pôster de procurado Totalmente atualizado com sua aparência esquelética e o seu epíteto Alcunha de Rei das Almas Ele agora tem uma recompensa de 83 milhões Sendo o terceiro mais baixo dos chapéus de palha Vale notar aqui um pequeno padrão criado Quem participou do incidente de Dressrosa Recebeu pelo menos um aumento de 50 milhões Brook, Nami, Frank Todos eles ganharam esse valor Como Brook não teve seu aumento único contra o inimigo Eu creio que em um ano deva apresentar um valor padrão de aumento também Se um Shichibukai fornece 50 milhões Um evento com Yonkou Pelo menos o dobro disso E como tínhamos dois E o Shutuk Brook deve escalar para 283 milhões ao fim de tudo Temos então a nossa navegadora Nami A primeira recompensa de Nami Veio após os eventos também de Eneslobe Em que ela foi considerada uma ameaça por derrotar Califa da CP9 Começando com uma recompensa de 16 milhões A recompensa da navegadora aumentou então para 66 milhões Por seu envolvimento com os eventos de Dressrosa Que concedem esse valor meio que padronizado de 50 milhões de aumento A recompensa da Nami sempre permaneceu comparativamente baixa Com os outros chapéus de palha Infelizmente ela não está particularmente preocupada com o seu nível de recompensa Da mesma forma que os seus companheiros chapéus de palha Nami teve um confronto interessante com o Chip e o Joan Que acabaram caindo para uma Big Mom e seu modo mãe Mas Nami atuou efetivamente em Onigashima E ainda conseguiu Zeus com um belo power up Considerando que Pei e Joan tem uma recompensa de 290 milhões E Uchi tem uma recompensa de 400 milhões Nami pode acabar no meio termo desses dois piratas Como ela não derrotou ninguém eu colocaria 266 milhões Mas se Oda for generoso com ela Nami pode alcançar os 300 milhões tranquilamente Já o nosso ciborgue movida cola Frank A primeira recompensa de Frank foi adquirida a partir do seu envolvimento Com o ataque também dos chapéus de palha lá em Eneslobe Apesar de ainda não ser um membro pleno da tripulação naquela época Ele recebeu uma recompensa inicial de 44 milhões Que resultou no seu triunfo sobre Fukuro da CP9 Por queimar as plantas da arma ancestral Pluton Depois de derrotar o Senhor Pink dos Piratas Don Quixote E contribuir para a queda de Doflamingo A recompensa de Frank subiu para 94 milhões Ganhando o padrão de aumento Porém agora ele derrotou Sasaki Que tem uma recompensa de 472 milhões Então Frank pode tranquilamente chegar entre 480 e 500 milhões Então temos nossa querida Nico Robin De todos os chapéus de palha A recompensa de Robin é a que começou mais alta 79 milhões após as falsas alegações de que ela havia afundado 6 navios De guerra do Buster Call em sua juventude A verdade no entanto é que ela é vista como uma verdadeira ameaça Como sendo a única pessoa que pode ler poneglyphes E uma alta recompensa foi colocada por sua cabeça quando era criança Por causa de quão alta sua recompensa começou A recompensa de Robin não recebeu um crescimento tão exponencial Quanto alguns dos seus companheiros chapéus de palha Crescendo para 130 milhões Depois de ajudar na derrota de Doflamingo Também ganhando algo bem padronizado aqui Com o quão procurada ela se tornou Por conta das suas habilidades de leitura de poneglyphes atualmente É certo que a sua recompensa vai aumentar bastante após o ano Visto que a Cip Zero agora age ativamente para capturar Robin também venceu Black Maria Que tem uma recompensa de 480 milhões Então Robin pode facilmente subir para 500 milhões Sendo bem conservador nos números Pois agora Robin está bem em evidência E esse valor pode até receber um aumento de pelo menos uns 100 milhões Por conta da sua habilidade de ler os glifes Temos então Usopp A recompensa de Usopp teve uma trajetória fascinante Visto que seu pôster inicial de procurado nem foi creditado em seu nome Mas do The Sogeking Sua recompensa de 30 milhões Veio como resultado dele queimar a bandeira do governo mundial E por derrubar Sugar dos piratas Don Quixote Posteriormente ajudar na queda da tripulação A recompensa de Usopp cresceu para notáveis 200 milhões Além disso seu cartaz agora de procurado mais uma vez foi alterado Desta vez ele é chamado de Deus Usopp Ao lado de uma foto dele completamente espancada Tudo bem né Também atuando efetivamente contra Ult e Peijuan Mas com pouco brilho Visto que seu arco definitivo deve ser Elbuff O Sogeking pode ganhar o padrão de One Chuto 200 milhões E quem sabe aí subir para 400 milhões ao final do arco Valor igual de Ult Temos então o nosso cavaleiro do mar Jinbe Embora ele possa ser o mais novo dos chapéus de palha Jinbe vem com a segunda maior recompensa entre eles atualmente Durante o seu tempo com os piratas do sol Jinbe ganhou uma recompensa de 76 milhões Valor esse que aumentou bastante aí para 250 milhões Depois que ele chegou a posição de capitão Quando ele foi ligado aos sete senhores de guerras Chitibucais A recompensa de Jinbe foi congelada Mas posteriormente acabou sendo renovada Quando ele cortou os laços com a organização E começou a agir de forma independente Sua recompensa atual 438 milhões Foi definida pelas seguintes razões Escapar de um peudal Lutar ao lado de Barba Branca e Marineford E por se demitir dos Chitibucais Agora ele derrotou o Huzhu que tem uma recompensa de 546 milhões E Jinbe pode também facilmente chegar aos 600 milhões Mas eu diria algo mais próximo dos 800 milhões Algo que seria bem digno para Jinbe Já o nosso cozinheiro A recompensa e o pôster de procurado de Sanji Passaram por uma jornada significativa Inicialmente tendo uma recompensa de 77 milhões Após N-Lobby com uma foto que nem era do Sanji Seu pôster de procurado finalmente o apresentou depois de Dressrosa E cresceu para 177 milhões Esta versão no entanto especificou que Sanji fosse pego vivo Uma raridade entre as recompensas Agora com 330 milhões Sanji manteve sua posição como o terceiro maior detentor de recompensa Dos chapéus de palha superando o Zoro Esse grande aumento atesta seus laços familiares Sua ajuda na tentativa de assassinato de Big Mom E a sua participação geral nos eventos de Totoland Sanji que despertou seu patroneagem e derrotou Queen A calamidade que tem uma recompensa de 1 bilhão 320 milhões E estabelece o marco de uma das asas do futuro Rei Pirata Os chapéus de palha são uma tripulação de Imperador E Sanji vai superar Queen Eu colocaria ele com 1 bilhão 350 milhões Ou melhor ainda 1 bilhão e 400 e vocês já vão entender o porquê Para isso precisamos falar de Roronua Zoro Ao contrário de muitos dos chapéus de palha Zoro tinha uma recompensa antes de N-Slobe Começando com uma recompensa de 60 milhões por derrotar 100 caçadores De recompensa lá em Whiskey Peak E a sua recompensa cresceu duas vezes depois disso Uma vez para 120 milhões em N-Slobe E finalmente para 320 milhões depois de derrotar Pika Um dos executivos dos Piratas Don Quixote Por muito tempo o Zoro deteve a segunda maior recompensa dos chapéus de palha E conquistou um lugar entre os 11 supernovas Como um dos únicos não capitães E agora é hora dela subir novamente Ele derrotou o King que tem 1 bilhão 390 pela sua cabeça Zoro com 1 bilhão e 400 é um número fácil E o mais legal deixar ele e Sanji com o mesmo valor O que tornaria a rivalidade dos dois extremamente divertida Ah vale mencionar que nenhum comandante Yonkou que já teve a sua recompensa revelada Chegou aos 1.4 bilhões King, Mark, Queen Todos estão na casa do 1.3 E Luffy sendo considerado um imperador Parece estabelecer um limite que separa os capitães dos seus tripulantes E por falar nele Temos Monkey de Luffy Como capitão dos chapéus de palha e líder de uma frota É natural que Luffy tenha a maior recompensa deles A recompensa de Luffy sofreu inúmeras mudanças na sua jornada Começando com 30 milhões Depois de derrotar notoriamente os piratas mais fortes do East Blue Depois de derrotar Crocodile e se opor publicamente ao governo mundial Sua recompensa cresceu para 300 milhões Onde permaneceu até depois de Marty Ford Subindo então para 400 milhões Luffy agora detém uma recompensa de 1.5 bilhão Uma das mais altas de One Piece Ele agora é reconhecido como um dos piratas mais perigosos Tendo derrotado muitos chichibukais e piratas poderosos E por seus laços familiares também sendo reconhecido como relacionado A Portugas de Ace Carpo, Herói da Marinha Dragon e Sábado do Exército Revolucionário Luffy tem uma bandeira negra aí sobre a sua cabeça Ele e seus aliados são responsáveis por derrubar dois Yonkous Todos os comandantes de Kaido Incluindo seus astros principais Que eram todos feitos de capitães poderosos Reuniu o país de One e os samurais Que foram fechados desde o século perdido E eles vão se aliar aos chapéus de palha Luffy agora é um imperador Com uma tripulação de calibre imperador Mas que tem uma fruta proibida pelo governo mundial Onde até mesmo não pode ser nomeada corretamente Sua rito rito no meu modelo unica É algo ligado a Joy Boy e ao século perdido E eu não vou me surpreender que seu pôster de procurado Se torne o primeiro da história A ter estampado Only Dead Ou apenas morto Luffy agora é uma luz muito forte que deve ser apagada Já o valor dessa recompensa Em toda sua jornada Luffy sempre superou os valores daquele que ele derrotou O ano pode ou não ser a última recompensa deles Então eu vejo três possibilidades de recompensas pra Luffy Ele pode subir pra 2.9 bilhões por conta da sua fruta Nika representa o 2 e o 9 Ele iria superar Barba Negra Que serve até de parâmetro aqui Ele tem 2.2 bi Foi responsável por matar Barba Branca E não superou Edward após isso Barba Negra deve ter um aumento considerável Quando conseguir uma das armas ancestrais Podem anotar aí Então podemos ter 2.9 bilhões pra Luffy por conta de Nika Mas não dá pra descartar entrar nos 4 bi O deixaria na casa dos John Kohls Ao lado de Shanks como um igual Mas ainda não acima das lendas como Roger e Barba Branca Talvez próximo de 4.7 bi Pra estar acima de Kaido É claro, se o ano for a última atualização Luffy deve sair de lá com a maior recompensa do mundo de One Piece Até onde sabemos Roger que se tornou o rei dos piratas E sabemos que Roger em sua era lutou contra todos os tipos de forças Então Luffy deveria ultrapassar Roger após repetir o feito de chegar à última ilha E tendo assim a maior recompensa do mundo de One Piece Desde que o sistema foi inserido Roger com 5.5 bilhões Foi uma escolha de Oda com motivos reais Para não superar o valor final de Luffy Que vai ser 5.6 bilhões Que é Gobu em japonês E eu acredito que essa possa ser a recompensa final de Luffy E é isso meus amigos Eu creio que esses são os valores aproximados das recompensas finais Baseadas aí no que temos um padrão de aumento pelo arco Por termos 2 e 1 kills E claro, também se baseando nos inimigos já derrotados Luffy vai sair de Wano com uma recompensa já maior que a de Kaido? Bom, faz sentido Mas já vai superar Roger? Aí não Se tiver uma segunda atualização Eu acho que ele pode ou sair com 2.9 Pra ter essa rivalidade aí com o Barba Negra Mas também pode entrar já na casa dos 4 bi Passando Kaido Chegando como igual a Shanks E no final de tudo Ter a sua recompensa que ultrapassa a de Roger A maior recompensa já catalogada no mundo de One Piece E com cartaz ainda escrito Only Dead Seria simplesmente épico E você, concorda? Discorda? Qual você acha que vai ser a recompensa de todos os chapéus de palha? Faz a sua lista, coloca aqui nos comentários E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau